Eu também tenho um leque de empresas. Trabalhamos a nível consultoria e tudo. Tu dás-me 80% ou 70% da dívida e eu vou-te lá buscar o dinheiro. Oh! Ai, até ele parou, ele parou! Eu não acredito. Vamos embora! Preto oito! Ai, é o jogo. Ai, eu não acredito. Mano, o Neves é o oito. No bolso. What the fuck? Queres ver? Dá aí uma dama de copas. Enganei-me. Tu ficaste com um sete? Vamos! Anda! Cinco! Vamos! Cinco, caralho! Anda, sempre estou a nos jogar isto! Move. Flex. Ai, 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 ai. Ahn... Olha, estou procuradora. Dois. Dá, senhor. Olá, olá. É para participar. Já me inscrevi com o Silvio. Ok, não. José Silva, eu até fui lá cima. Não se lembra. Ok, já sei. Podes... Olha, ali onde diz Start. Só eu. Let's go. É sim, é sim. Onde é que eu posso ir buscar uma motinha? As motos a gente é que tem. E onde é que eu vou buscar? Estão ali. Quer dizer, é só duas motos. Porque se vai ser uma pessoa contra uma irmã. Eu queria ir treinar. Pode ser? Olha, vás para ir para o Start e... E quando essas pessoas acabarem dizem... É, agora sou eu! Ok. Obrigado. Está bem? Já estou quase lá. Está bem. Boas. 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 Sou José Silva. José Silva. Já fez as... Eu inscrevi-me logo. Mal saiu o anúncio. É isso? Isto está fixe, pá. Olha, isto vai ser... Eu vou te explicar já o conceito de duas coisas, que assim é mais fácil. Ok, ok. Sou eu, Elder. Seu Dragon Ball. Tenho que andar aí esforçado. Então como é que é? Como é que é isso? Olha, isto vai ser. Começa aqui. Duas motocuads. Um ao lado do outro. Ah, é dois para dois? É. Quem ganhar avança. Das duas voltas à pista. Uhum. Quem ganhar avança e quem perder vai para a lower bracket. Para a lower bracket. Ok. Posso experimentar uma moto? É, é. Quando eles pararem aqui a moto, pode-lhe uma volta para ver. Ok, experimentar. Pois. Vou experimentar. Vamos agora. Força. Posso experimentar aí. Obrigado. A vontade. Deixa-me só dar a chave. Ok. E a conta grande é capacete. Por causa do cabelo. Ok, obrigado. Isto é algum truque? Tenho carregar assim no shift? Ui! Foda-se! Ok. Foda-se! Como é que é para levantar? Não. 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 Não é no controle. Ela não levanta. Não levanta. Não levanta. Eu também achava que era. não levanta. Não levanta. Não levanta. Não levanta. Não levanta. Não levanta. Puxa Jesus. Este é fudido. Ai, ia com caralho. Conduzi esta merda meia dúzia de vezes. Ai, Jesus. Estou fudido mesmo. A pista está top. Uh! Ai, aqui. Pronto. Eu sei que tenho que ter cuidado aqui. Ok. Ai, 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 ai. Oh, isso estou fudido. Bem. O trabão de mão nunca se usa, não é? Foda-se. Mano. Isto é fudido. É só desacelerar, isto nem é travar. Acham que deve ir assim com o shift? Pressionado. Mas o gajo derrapa, bué, meu. É pá, mas é muito fudido. Mesmo nas curvas o gajo derrapa. Ih, Jesus. Ai, é pá, isto é foda. Ai, com caralho. Nossa senhora. Estás bem, man? Ai, ajudem-me para o meu Deus. Ai, com caralho. É pá, ajudem-me aqui, por favor. Ai. Ai, meu Deus. Que ainda nem começou, já estou tudo sustento. Estou fudido. Daniela, calma. Vai ficar tudo bem. Eu sei. Como é que isto aconteceu? Isto... Foi de mata. Foi de mata, pês. Ah, ok. Este não é marca, Paulo. É a aura... Aura Black. Está se está. Queres puxá-las para baixo? Sim, sim, sim. Estia que ensangra-me aqui na sua perna esquerda. Estia que está a controlar isto. Ai, meu Deus. Ajude-me, meu Deus. Intensidade de hoje. De 0 a 10. Enquanto é que eu valia? É pá, sei lá. Estou para aí num 4,5. Eu fui a raspar com a perna. Porque eu bati... Eu bati a frente com a... Com a cabeça... A frente no guiador, hein? E a sorte foi ter o capacete. Se não, eu abria a cabeça. Já não tinha a cabeça. E depois que ia para o chão, Fui a raspar com a perna. Aqui assim, fui assim de lado a raspar. Acha a sorte? Agora faz acesso e dá para se tomar algo com o senhor. Ai, fogo. É preciso apertar tanto a mãe. Ei. Ah pá, fogo. O que é isto? Ai, ai, ai. Ei. Ai, Jesus. Você é doido, ok? Você é doido, ok? Você é doido. Você é doido? É doido. Ok. é que eu a manco e aí eu lhe ainda ia ganhar depois levar aqui um busto de poço e a tua já desistente a não há desistente não que eu vou lá calma lá só estou descansar um pouco isto só veio a box e sim já veio de maca e tudo que gira ah foda-se o senhor vai participar não bem a mídia e 05 até me pagavam a entrada pagavam pelo catar o catar já vai tarde porque o futebol lá já acabou já foi lá o já foi lá o mundial é pouco a dar mas aqui é pouco a estar cá dentro ah fosca-se ai meu deus do céu então o ferimento não é grave mas deixamos pouco tempo o turno aqui está deitar sangue o caralho olha lá tu vais com essa com essa grista esse carro no capacete não eu vou fazer um truque lá um que um truque truque de quê o que é isso de caralho é um truque de circo parece o marley manson né o marley que é o marley manson né que tirou não sei o que das costelas sei lá quem é o manson vivo mas tu és o artista de circo e depois vai ser preciso ali ajudar na entrada para acabar uma pessoa foi atropelada e caramba também está mais aí e com caralho foda-se é atropelado só temos mais uma maca eu vou já sair desta não já dá não já a minha vez e aí com cara nossa senhora se tiveram alguma dificuldade caminharam assim era ele ontem na mota e era ok 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 ai jesus como eu estou ai diga-me estou para interromper o seu trabalho dá para comprar maca ainda por cima estas não são minhas espetacular é que eu fazia já aqui o negócio para ver a sua vida obrigado tenha atenção ai o homem já veio sem calças de tudo gostilas que elas estavam só regressadas ah fogo já está bem ou quem mais ou menos fui um bocado manco mas ai já veio outro para o hospital é aqui deve ser a ai eu pensei que isto era para meter aqui a urna olha lá ia ia para a cozidura afinal é um lavatório olha lá tu trabalhas no burger shot tem que ver essa máscara não vai haver ai ai comida não me estou a ouvir este cabrão desculpa desculpa a pergunta também não me leva a mal está a falar sozinho não está pensei que estava aqui alguém à minha frente está bem está bem mas afinal não muito obrigado por perguntar a não sem problema caderno estou todo $$$$%$$%$ na minha perra eu estou de 1500 pronto não vai-se embora eu vou embora Eu quero sim, marido. Me dá uma beijoca nessa boca. Anda cá, marido. Me dá um beijo na boca. Ei. Vai lá, vai lá. Não, já está direito, não? Olha, aquele cara vai despejar-me. Já está um bocado esgalha. Estou meio manco, safoda, olha. Mas está melhor ou não? Ah, estou... Estou melhor. Está de Ladex. Está de Ladex, mas foda-se. Olha como a de Ladex é bem bom. Olha aí o artista de circo. Foda-se. 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 Isso não é para todos, caralho. Tomás James Scott. Cote 2. E se tu vais contra o Zé Silva. Mas vamos agora falar. Quem é que vem contra mim? Quem é que vem contra mim? O Tomás James Scott 2. Ainda pode me escrever? Quem é o Tomás James Scott? O Tomás James Scott. Tu só queres a porrada. Olha que eu dei água um bocado, ó. Que alguém ainda quer se inscrever? Este, este. Eu, eu, eu. Mano. Mais um Karma. Do mesmo a ver. Não sei aquele gajo não peste o Shongoku. Não lhe dei água. Vou-me foder contra ele. O que é que peste? O que é que peste? Desculpa. Escolhe. Não sei o gajo. Estava aqui numa... Agora é que não te digo. Pronto. Desculpa, desculpa. Agora é que não te digo. Desculpa, eu tenho aqui uma coisa para si. É que eu descobri. que há pessoas que há pessoas a ir a a dynasty alugar para comprar casas ou alugar casas a oitocentos euros e depois alugam-nos cá fora a 2.500 para coisas para coisas ilegais eu posso lhe dizer se tiverem 500 euros o primeiro para a resumir a trecha da poliódica e ainda por cima e ainda por cima ontem teve lá a polícia da dynast tem a perguntar por si porquê é o agente não sei como é que ele se chama como é que eu me chamo tiveram lá ontem a dynast tem a perguntar por si mas qual é o meu nome o jose silva ai o que é que eles queriam eu não sei depois teve lá o procurador e tudo e apareceu lá uma mulher também qual é o caralho eu disse qual não é que aí pois já agora não vou dizer que não o animal eu tô tentou tentou eu já correram eu tô mandando rastrito não já vai ocorrer ou não vou tomar Ah, bom, menino. Não. O que é que você quer dizer? Tem ideia de grego rindo mesmo. Boca da moca. Tem parte de boca. Tem até coelhar. Não está pareco. Não está pareco, não? Ah, zombês. Ei, vem cá. Ei. Meu adversário, meu adversário. Venha aqui. Olha lá. Tu sabes andar bem nisto nos motocotros? Não sei, nunca andei. Pois, tu estás como eu. Mas eles são os primeiros agora. Quanto é que queres para me deixar ganhar? Ah, hahaha. Está bem, está. Olha lá abaixo. Eu não sei porquê, mas estou a ouvir. Há uma moto a entrar dentro da água. Eu não sabia. Eu não tinha água. Como é que eu ia dar? E essa cueca branca Calvin Klein. Que eu só vi quando deixaste-me. Se eu vou aproveitar, eu vou dar mais uma volta para treinar. Ah, Jesus. Ela empina muito, meu. Ela empina-se muito. Eu acho que o truque aqui nem é cagar na velocidade Oh, ai Jesus, mano Empina, ela empina Eu não estou a acelerar, não estou a acelerar Foda-se, malta Estou a falar de dizer que estou a usar o control, pá Caramba, tenho que pôr legendas Travo no ar, mano, eu também estou a tentar travar no ar Já tentei tudo Jesus Foda-se, estou a fudir com isto Olha lá que agora não me aleijei Usou o número 5, eu não tenho 5 Mas é igual usar o 5 ao control As teclas estão calibradas para o control Pode ser de ser moto a 4 Que é muito pesada e faz sentido Deixa eu ver se acontece aos outros o que acontece a mim Ai Jesus, é que ele também parece aleijadinho Deixa eu ver o que é que acontece a isto Vamos simular que estou atrás dele Olha E é o meu adversário Vamos ver Pronto, ele tem uma vantagem Vamos agora recuperar Essa vantagem Fiz batata O que? O que é que está? Está a fazer o primeiro volto? Já, já, queres lá ir? Vá lá, vá lá. O cabrão encontrou as calças. Eu não tenho estas calças, vim com estas ações. Foda-se, olha aqui... Pois o deus está mais fixe. Damos um vídeo de propósito para vir assim, por acaso. Sabes a música do GT? Por causa das mangas. GT3, GT3 quer o bra. Não, não é. Ah, queres bra? No Dragon Ball GT. A música quer a música do nome arqueónico. Corri qualquer segredo. Bora! Para poder voar. E depois é mais além. Como é que é? Não me digas se precisas ver. É agora? Já começou ou não, Charra? Tu já ganhei a primeira. Ah, mas já correram? Já ganhei o meu adversário? Não, não, ainda não. F***-se. Nossa senhora. Mas quando é que é para começar? O Burger Shot é que devia ter em um caralho de um posto, pá. Uma bancada. Tenho que falar mais alto, amigo. O Burger Shot devia ter em uma bancada, pá. F***-se realmente. Então não era para comer e o caralho. Está aqui comida, mas um gancho é tudo plástico. O Burger Shot aqui com esta areia. Tu iríamos comer panadas. O caralho. Apenas a panha. Mas casa só não foi má. Panadas a sair. Pimpa. A linha da barrada. Depois dão uma segunda volta. Tem que ganhar. Não é possível. Tem que perder, pá. Vamos começar já. Acho que o primeiro... Sara. José Silva. O Pedro Silva. O Pedro Silva. Não está aqui. Ai, o caralho. O Martin Svalvert. Não está aqui. Então é o Tomás James. Sou eu? Sou o primeiro? Ai, com o caralho. Uma foda. Ai, Jesus do céu. E o Tomás James 2. Quantas voltas são? O Martin Manolito está aqui. São duas voltas. Duas voltas? A primeira e a duas voltas. Está aqui a boa, não é? Para aí. Martin Manolito. Ai, com o caralho. Ah, estou pronto. É ele. Vamos embora. O Alex, vai ali para o meio da pista. Aqui. Aparentemente são quatro cada vez. Fura-se também amanhã. Ok. Quem é que vai ficar quatro? Os tops. Eu é que lhe dei o nome de tops. Eles apresentavam-se só como os gemes e não sei quê. Bora. E eu é que comecei a meter top no nome do telemóvel. Vamos embora. Vamos embora. Então... Então, mas eu ia contra o outro manco, não é este? Eu ia com o mais fraco. Eu ia contra um gajo mais fraco. Foda-se, calhou-me este gajo, pá. Ei, tu sabes andar nisto? Não sabes, pá. Não sei. Vamos ver. Vai-te a foder, pá. Então, Sarah, eu era contra aquele manco que tive a aquecer aí. Ah... Ah pá, já... Sabe por lista? Ah... Quando achei o nome dele ele não estava aqui. Vamos embora. Então, é duas voltas. É duas voltas. Nada. De puta-pés. No meio do caminho. Duas. E acaba na terceira aqui, né? Não, não. Passam duas vezes aqui. Passam a primeira vez. E na segunda vez acaba. Na segunda vez... Na primeira vez passarem aqui, outra vez acabam. Não, duas, sim. Passam aqui duas vezes. Ah... Caralho. Caralho. Não, caralho. Tenho que passar aqui duas vezes e acaba aqui na terceira. Vês que vou passar. Exatamente. Na terceira vez passarem aqui. Ah... Pronto. Foda-se. Estavas aqui... Isto tem aí um... Estão a ver essa corda que tem aí. Ponham isso por cima das pernas que se calhar ajuda-vos a... Ah... Aí está bem. Vê. Vê. O Paulo usar bracket. Olha lá. Quanto é que queres que eu te pague para me deixares ganhar? 10 mil. 10 mil. Ok, gente. Vá. Eu conto até três e arranco, ok? E... Nós podemos... Prontos. Atenção. Só uma... Uma pergunta. Temos que ir sempre... Temos que ir sempre na estrada. Se for... Alguém está a controlar se um gajo faz atalhos. Sim, claro. Ok. A gente tem aí... Spotters no meio da pista. Vai vir. Isto é fácil de antecicar a pista? É que eu não sei como é que ela é. É... A pista é muito fácil de antecicar. Vês atrás de mim. Tu vês sempre atrás de mim, portanto é fácil. Ah, ah... Tu vais atrás dele e ele... E depois vês. Tá bom, tá bom. Pronto, olha. Acho que a Mel vai dar a partida. Vê-lo. Um... Dois... E... Três. E depois... Tão... E depois... Vem comenta, Uh... Helio! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.